Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero antecipadamente pedir para que esse discurso possa ser veiculado nos órgãos de comunicação da Casa, especialmente na Voz do Brasil, que possa chegar no povo do Amapá, no interior da nossa grande floresta amazônica. Senhor presidente, essa semana, esse final de semana, eu estive no meu estado do Amapá, meu querido estado do Amapá, e fiz uma agenda bastante concentrada na educação, em virtude dos investimentos que o mandato parlamentar que me foi conferido pelo povo do estado do Amapá está me permitindo realizar. Eu participei da posse de três diretores de campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, o IFAP. Participei da posse da reitora, que foi eleita pela comunidade escolar, e todos os diretores também foram igualmente eleitos, e eu pude sentir a legitimidade do mandato que eles executam. Então, eles vieram para Brasília, lutaram muito aqui para conseguir levantar recursos, para continuar a expansão desse modelo de educação, que é de excelência, e foi implantado aqui no nosso país. E que precisa ser cuidado com muito carinho. Os alunos egressos dos institutos federais têm notas no Enem que são muito superiores à média dos estudantes das escolas públicas, porque aquele modelo de educação é diferenciado. E não foi por outra razão que eu tomei a decisão de destinar a emenda de bancada que cabia a mim indicar para o Instituto Federal. São 12 milhões e 300 mil reais que serão investidos em obras em todas as unidades do Instituto Federal. E ainda coloquei mais 738 mil reais de emendas individuais para implantação de projetos de iniciação científica com os alunos. E eu acredito e confio tanto nesse modelo que a minha filha mais velha, quando concluiu o ensino fundamental, fez o processo seletivo e foi estudante do Instituto Federal do Amapá, campus do querido município de Santana. Além dessa agenda importantíssima, eu estive na Universidade Federal do Amapá com o reitor, professor Júlio, E lá nós tivemos a confirmação de um fato histórico para o nosso querido Estado, que é a realização pela Universidade Federal, senhor presidente, de um curso de pedagogia no arquipélago do Bailique. O arquipélago do Bailique, você só chega lá de barco, são 220 quilômetros de Macapá pelo Rio Amazonas, fica exatamente na Foz, é muito isolado. E o esforço que nós estamos fazendo para levar pela primeira vez o curso superior para os filhos, ribeirinhos, pescadores, coletadores de açaí, me deixou com muita alegria. Senhor presidente, só um minutinho para concluir. Nós tivemos então essa reunião, não é só o Bailique que vai ser beneficiado pela interiorização, o município do Itaubau também está em festa de poder ter curso superior da universidade, ou seja, de qualidade e gratuito, o município de Laranjal do Jari e o município de Amapá. Então, são quatro municípios do interior que vão ter o direito, seus filhos jovens vão ter direito a acesso à educação superior. E, finalmente, comemoramos que ontem aconteceu o Enem e, pela primeira vez esse ano, será concedida uma bonificação de 20% para todos os estudantes que tiverem feito o seu ensino médio inteiro no estado do Amapá e nos municípios vizinhos, boa parte deles marajoaras do estado do Pará. Então, esse é um grande ganho, nós com essa bonificação vamos permitir que os jovens das escolas públicas possam ter acesso aos cursos mais concorridos, como é o caso de medicina. Muito obrigado, senhor presidente.